Yeah, my nigga So post gangsters, my nigga Yeah, Vanya, what up? O que é que tu queres afinal? Quero um gangsta, quero um homem Quero um fofo, quero um macho Quero um G, G, G Quero um gangsta só pra mim G, G, alguém que cuide de mim G, G, G Quero um gangsta só pra mim Também quero alguém assim Uma sexo, uma doce, alguém que cuide de mim Alguém que cuide de dom a sério Amiga, companheira me revela os seus mistérios Quando preciso dá-me o ombro pra chorar Seja em que altura forte, aprestes a me ajudar Quero uma dama, uma mulher que não me estressa Que me aqueça, não me enlouqueça Que me obedeça, seja fofo e seja fresco De preferência, que tenha um ganda S Seja querida, estrovertida Atrevida, só não pode ser conhecida Quero um gangsta, quero um homem Quero um fofo, quero um macho Quero um G, G, G Quero um gangsta só pra mim G, G, alguém que cuide de mim G, 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 G Quero um gangsta só pra mim Uma mulher com a cabeça no lugar Que seja responsável, não pense só em desfundar Descute queiras, no pilhas da noite Namas como tu, desculpa mas dou um corte Andam as curvas, meio perdidas Mulheres vazias, sem ambições na vida Quero uma cesta com atitude Uma cesta lá de hood e que traga mais saúde A nossa relação, que cuide do coração Que seja responsável, não faça confusão Quero uma gangsta, uma amiga ao pé de mim Quero aquela cesta, que cuide de um dono Quero um gangsta, quero um homem Quero um fofo, quero um macho Quero um G, G, G Quero um gangsta só pra mim Um G, G, G Alguém que cuide de mim Um G, G, G Quero um gangsta só pra mim Um gangsta que me abraça e esteja lá pra me ajudar Além do namorado, um bom amigo pra falar Às vezes discutimos, ele diz que vai passar Mas quando tudo passa, ele me faz sentir Como uma cesta com atitude Quero um gangsta, quero um homem Quero um fofo, quero um macho Quero um G, G, G Quero um gangsta só pra mim Um G, G, G Alguém que cuide de mim Um G, G, G Quero um gangsta só pra mim Eu tô aí sexy Let's go Bounce, bounce, bounce Música 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 Música